Amando loucamente Carregando minha cruz O vento frio da noite Em trevas fez meu aconchego Tirou todo o meu sossego Ao sobrar a minha luz Foi tão bom quando acordei Sobe a luz do seu olhar Dos meus olhos todo pranto Se descensam me beijar Coração bombeia a vida Pelas vias do meu corpo Nesse coquitel ternura De paixão, sonho e doçura Esse amor é meu conforto Passei horas anunciante Até que o sol apareceu De esperança me encheu Mergulhei em seu calor Despertei da solidão De um romance tão sofrido Sem vencedor e vencido Estou morrendo de amor Foi tão bom quando acordei Sobe a luz do seu olhar Dos meus olhos todo pranto Se descensam me beijar Coração bombeia a vida Pelas vias do meu corpo Nesse coquitel ternura De paixão, sonho e doçura Esse amor é meu conforto O meu 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 amor é meu conforto Obrigado.